Olá pessoal, tudo certo? Então hoje estamos no Facebook, estamos aqui, vamos ensinar como desbloquear fanpages, ou páginas, ou colegas, ou qualquer coisa nesse sentido. Então por exemplo, estou aqui nessa página que eu gosto bastante do conteúdo porque fala realmente sobre acidentes, que descurdo, que falta de sono, que por vários motivos podem matar outras pessoas, certo? Olha lá, também podem matar. Eu vou vir aqui, vou bloquear, ou seja, eu não vou receber mais informação dessa, certo? Até sumiu. Então configurar para mostrar em cima, depois quando eu recriar, eu vou fazer essa parte de como colocar de novo, mas por exemplo, eu apaguei, certo? Bloqueei, não tem mais acesso ao conteúdo dessa página, tá? Mas eu voltei a ter interesse no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou sei lá quanto tempo depois, eu quero voltar. Como é que eu faço? Vamos ver aqui. Tem esse interesse aqui, ó. Facebook.com barra settings, interrogação, tab, igual blocking. Então o que que isso vai me mostrar? Vai me mostrar tudo o que eu bloqueei, ó. Distritos, bloqueio de usuário. Vocês viram que quando eu bloqueei a página, não mostrou. Quando você bloqueia uma pessoa, mostra a lista, bloqueia a mensagem, ou seja, você não quer bloquear o seu amigo, mas ele fica, seu amigo fica te enchendo a paciência, não quer. Então você quer dar um gelo na pessoa. Então assim bloqueia que você não recebe mais mensagem. Bloqueio de convite aplicativos, aqueles colegas chatos, sabe? Que ficam sempre te convidando pra joguinho no Facebook. Você tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, isso é inútil, tá? Você pode bloquear. As pessoas que ficam lá convidando pra eventos que você não quer ir, que não são do seu interesse, mas você não quer. Quando você bloqueia a pessoa, você bloqueia tudo, você não sabe mais nada. Mas você pode ter bloqueios parciais, tá? Aqui, bloqueio de aplicativos, ou seja, uma pessoa te chama pra um joguinho, aí outra pessoa te chama, aí outra pessoa te chama. Você não quer bloquear nenhuma delas. Você vai lá e bloqueia o aplicativo, então se uma quarta pessoa te chamar pra esse aplicativo, ignora, tá? Tem aqui ó, de páginas, certo? E aqui vocês estão vendo ó, não foi acidente. Eu quero desbloquear, por quê? Porque essa página é excelente. Tem muito material interessante, tá? Então pronto, você desbloqueou. Ah, mas o que eu faço? A minha sugestão é você pegar essa página aqui e jogar no favoritos. Tá? Eu coloco aqui no pets. Aí eu venho aqui, tenho esse playlist aqui embaixo e chego aqui. Eu estou novamente. Caso eu mude de ideia, eu vou lá e desbloqueei a pessoa. a página, desbloqueei o que eu quero fazer. Por que senão? Porque como eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, na setinha, vir aqui em configurações, ou seja, acessar duas páginas, vir aqui no bloqueio, e aí eu tenho acesso por três páginas. Muito mais fácil eu vim aqui, e eu tenho acesso a uma página só. Pronto. Já cheguei, não preciso do caminho. Eu preciso do resultado final nesse caso. Gente, é isso que eu queria mostrar pra facilitar a vida de vocês, pra apagar pessoas inconvenientes, aplicativos inconvenientes, páginas inconvenientes. É isso. Então vão ter dois links. Um pra visitar aqui, ó, o portal sobre animais e estimação, conteúdoanimal.com.br. Vai ter um link pra se inscrever no canal. Vão ter dois vídeos. Um que o YouTube acha, que vocês vão mostrar. E o último que eu postei no canal. Eu espero muito que esse... vídeo grave, porque acho que é quinta ou sexta vez, sempre dá problema no áudio. Eu não consigo, mas agora acho que vai, porque eu acho que é um vídeo que pode bombar bastante, que as pessoas procuram bastante isso. Gente, é isso. Até o próximo vídeo e fui!